Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Olha só, eu gravo, eita, por esse aplicativo aqui, ó, Video Make, os meus vídeos. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu gravo. Primeiro eu vou aqui, não é? Na galeria, aqui na galeria. Vou verificar na galeria se tem uns vídeos que eu quero gravar, são esses daqui, ok? Aí o que que eu faço? Volto lá no Movie Make, ó, tá vendo? Aí aqui tá escrito aqui, ó, novo, clico no novo, aí eu quero colocar uma foto, certo? A foto eu vou escolher essa, aí clico na foto, aí clico aqui, olha, tá vendo? Aí deixa aqui rodar o vídeo. Quando terminar, eu vou agora porque eu quero colocar os videozinhos pra gravar. Então aqui eu vou aqui, e vou aqui, ó, vídeos, tá vendo? E vou clicar aqui nos vídeos que eu quero gravar. Ó lá, esses três aqui, tá vendo? Aí eu vou aqui nessa setinha branca, ó, nessa setinha vermelha, aí vou aqui, ó, fundo, clico aqui em fundo, aí clico nessa setinha branca e deixa aqui rodar o vídeo, ó, até chegar no final. Ó lá, chegou aqui no final, o que que eu vou, eu faço? Tem aqui essa setinha de cima, eu clico, tá vendo? Sempre é bom olhar a qualidade do vídeo. No caso, eu vou colocar pra média aqui, porque senão não vai esse vídeo pra 720, ó, eu deixo aqui, ó, em 720, média e 30 FPS. Aí eu vou aqui salvar o vídeo. Tá vendo? Aí já salvei o vídeo. Quer dizer, tem que passar essa propaganda que sempre aparece essas propagandas, mas depois das propagandas, aí você já vai ver o vídeo subir para o YouTube, tá bom? Olha aqui o vídeo, tá vendo? Já está subindo para o YouTube. É assim que eu gravo meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.